O meu nome é Paulo Alves, sou investigador do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa e integro a equipa de projeto, uma vez que o conhecimento de prática é essencial para o desenvolvimento de novos materiais de penso. A minha experiência como clínico permite-me ajudar a definir e a validar todos os parâmetros do novo hidrogel para permitir a sua segurança e eficaz aplicabilidade. As feridas crónicas podem passar por diversas etapas, diversas fases, formas, com diferentes aspectos, tamanhos e mesmo profundidade, o que nos leva a ter que improvisar quando necessitamos adaptar o material de penso à forma e local da ferida, já que comercialmente os materiais de penso existentes têm formatos e tamanhos limitados. A maior parte dos hidrogéis existentes no mercado têm uma elevada fluidez, necessitando sempre de um penso secundário para serem retidos no leito da ferida. Existem ainda outros produtos comercializados em pó com capacidade de gelificar quando são umedecidos pelo próprio estudado ou por utilização de soro fisiológico, mas tratando-se de peligros sintéticos, são menos biocompatíveis e não são biodegradáveis. O total preenchimento do leito da ferida é uma questão importante, evitando o desperdício dos materiais, como acontece com os preços tradicionais, que têm de ser cortados para melhor se adaptarem à ferida em questão. Legenda Adriana Zanotto